Hoje, Edson Arantes do Nascimento completa 80 anos de idade. Considerado o rei do futebol, Pelé sempre foi um jogador completo, sempre foi um craque, sempre foi diferenciado, porém nunca foi imbatível. Hoje eu vou te contar a história do dia em que o Taubaté venceu o Santo de Pelé em 1958. Naquela temporada, a equipe Santista marcou 143 gols. O camisa 10, o jovem Pelé, marcou 58 desses gols. A equipe, que tinha uma média de 3,76 gols por jogo, já havia goleado. O Guarani, o Ipiranga, o Juventus, o Corinthians, por onde passava distribuía gol. A Imoré Moreira, técnico do Taubaté na época, resolveu fazer uma mudança para a partida contra o Santos. Zé Américo, que geralmente era o camisa 5 do Taubaté, recebeu a camisa 7. O burro da central geralmente jogava com 3 meio-campistas e nessa partida jogou com 4. Aparentemente, foi essa mudança que fez a diferença. Zé Américo, aos 27 minutos, abriu o placar para o Taubaté. Três minutos depois, o Tec ampliou para o burro da central e a equipe foi vencendo para o intervalo. Com 5 minutos do segundo tempo, o Taubaté marcou o terceiro. O Santos até esboçou uma reação com o Helio marcando gols aos 14 e aos 38 minutos. Porém, o Juiz apitou o final do jogo e o Taubaté venceu por 3 a 2. Essa foi a segunda derrota do Santos naquela temporada. Ele só perdeu 3 jogos durante toda a campanha e acabou como campeão. O Taubaté, por outro lado, ficou na nona colocação, com 14 vitórias, 16 derrotas e 8 empates. Se você quiser conferir mais essa história entre Pelé e Taubaté, acesse médium.com.br Rameu Burrão Rameu Burrão Rameu Burrão Rameu Burrão Rameu Burrão